Passarinho que esposa não deu, voou Porque o tiro partiu, mas não pegou Passarinho, me conta então Descobri que eu também não fui feliz Me diz o que eu faço na paixão E me devora o coração E me devora o coração E me maltrata o coração E me maltrata o coração E o mato que é bom, o fogo queimou Cadê o fogo, a água apagou E cadê a água, o boi bebeu Cadê o amor, o gato comeu E a cinza se espalhou E a chuva carregou Cadê meu amor e o vento levou Passarinho que esposa não deu, voou Que o tiro partiu, mas não matou Passarinho que esposa não deu, voou Passarinho que esposa não deu, voou Que o tiro partiu, mas não matou Eu também não fui feliz Cadê meu amor e a canção Que me alegrava o coração Que me alegrava o coração Que iluminava o coração Que iluminava o coração Cadê meu caminho, a água levou Cadê meu rastro, a chuva apagou E a minha casa, o rio carregou E o meu amor me abandonou Voou, voou, voou Voou, voou, voou E passou o vento e o vento levou Passarinho que esposa não deu, voou Que o tiro partiu, mas não matou Passarinho que esposa não deu, voou Que o tiro partiu, voou Que o tiro partiu, voou Cadê meu amor e a canção Que me alegrava o coração Que me alegrava o coração Que iluminava o coração E o rio carregou E a luz da manhã, o dia queimou Cadê o dia, envelheceu E a tarde caiu e o sol morreu E de repente escureceu E a luz da manhã, o dia queimou E a luz da manhã, o dia queimou Depois que eu não peguei E de repente escureceu E você me esposa Vai me esposa, meu amor E a luz da manhã, ele queimou Finalez voltou Barrigo A luz da manhã, o dia queimou Ative a luz da manhã Tá suddenly esc시간虎